Tá muito nojento do Raul, sério. Olha isso, derreteu a minhoquinha. Olá, internet! Olá, internet! Olá, internet! Ah, que amor! Eu tô com meus participantes preferidos do Masterchef Brasil, segunda edição, e acho que os preferidos do público também. Muito amor, né? Vocês imaginavam que ia ser essa comoção? Não, Giang, você virou a rainha do Masterchef. Como que foi? Quando você viu que a galera começou a te amar muito nas redes sociais. De repente, a pessoa me entrevistava. Como você acha que virou a rainha? Tipo eu agora, aí você odeia, né? Você acompanhou as pessoas falando nas redes sociais, virou meme. Do Twitter é difícil. Quem gosta? Você tem 99 mensagens. Aí você clica. Você também, Raul, você ficou muito querido pela galera. É, tá muito bem. É sim, é. E chegou na final. Isso é muito tapa na cara. E eu queria saber qual foi o meme sobre vocês, que vocês mais gostaram. Eu gostei do meme. Pega uma foto minha, fazendo assim, ó. E aí, tá dizendo, ela disse que eu tirei a bermuda. E uma foto minha. Achei muito bom. E você, Giang, qual foi o seu preferido? Chofra. A gente vai fazer o pizza challenge, muito famoso no YouTube. Pedi pra galera mandar ingredientes. Não falei o que era. E mandaram vários ingredientes. Eu peguei. Então tem 15 ingredientes aqui. Obrigado, internet. Então cada um vai tirando. São 5 ingredientes pra cada um. E colocando na sua pizza. E aí, no fim, tem que comer um pedaço. A gente tem que colocar o molho de tomate e o queijo primeiro, né, gente? Nossa, eu fiquei com fome. É melhor que esse cheirinho. Colagem. É, rechadinha. De queijo e cebola. Sou eu. Banana, yes! Nossa, banana com queijo e molho de tomate é o quê? Vida. Vida. Só te dar uma sorte. Tem queijão. Putz, deu muito bem. Rúcula. Tá saudável do seu, hein? Tá legal, hein? Top fitness. Ai, gente, para. Eu sou peita. Ah, pimenta. Ah, vocês vão bem, meu. Pouquinha, né, gente? Se não... Tudo que eu quero. Tudo que eu quero. Tudo que eu quero. Sardinha. Ai, Frank. Posso falar? Balinhas. Balinhas. Eu amo. Posso comer uma agora? Olha, é muito bom isso. Uma pizza doce. Sardinha. Picles. Vou pegar. Já peguei. Vai. Yes. Cebola. Ai, gente. O meu está bem estranho, né? Sardinha. Não, mas eu vou ficar esquisito. O que é? Chocolate. Não, está ficando doce essa pizza. É, doce com requeijão e queijo e moro de tomate. Vai, Giang. Doce de leite. Nossa. Ura. Se ferrou. Assim está bom? Está ótimo. Está ótimo. Nossa, o da Giang está muito feio. Está. Deve estar, né? Sou eu. Yes. Azeitona. Nossa, está me dando muito bem. Estou muito feliz, gente. Sério, vocês não têm ideia. Ai, Jesus. Meu, está... Está muito de criança, mano. Está maravilhoso. Giang. Giang. Maionese. Não resolve nada também. Nossa, o da Giang está muito esquisito. Está gostoso, Giang. Estou nervosa. Puta que... Eu vou vomitar, gente. Eu vou vomitar. Vou fazer só um pedacinho. Eu quero vomitar já. Salgadinho. Pronto. É tipo tudo coisa de bom. Será que isso aqui é comida pós-show de reggae? Não está bonito. Agora a gente vai colocar lá para esquentar. E vamos comer cada um um pedaço, pelo menos, de cada. E a cookie está parecendo uma coisa mole e molhada. Vou cortar um pedaço. Ah, e essa sardinha, gente? Tô. Você vai comer assim? Arrasou. Eu vou de Giang também. Ah, será? Ah, vai me doerter. E aí, Giang, você está bom? Está bem doce. A sardinha é foda. Queijo, molho, tempero, doce. Não está tão ruim, não. Quer uma mão de sardinha? Não quero saber onde está. Ah, você está comendo mesmo. Quer sardinha? Olha. Não está ruim, não. Quer que eu coma isso aí? Vamos comer tudo de todo mundo. Nós estamos comendo muito. O fimento meu. O meu está bom. Canto gostoso. Ah, 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 ah. Fome, ele desce, ele fica lá no Tocarte. Ah, fica lá, vamos. A Foquinha é minha parça. A Foquinha é minha parça. Boa! Convida a gente para comer alguma coisa legal. Vamos comer uma coisa boa na próxima. E vocês cozinham, tá? Pode ofensir. Se você curtiu esse vídeo, dá o like. Comenta aqui embaixo. Compartilha com os parça. Se inscreve no canal. Giang também tem um canal. Qual que é? Giang Leipi. Raul também tem um novo canal com os meninos. Nós moscada. Vejo vocês na próxima zoeira. Valô, valeu. Eu sempre falo errado, gente. Valô, valeu. Valô, valeu. Ô, Giang, o desafio de hoje é esse. Colocar você num potinho. Vamos lá, Raul. Giang, desculpa. A gente vai ter que te colocar numa pote.